Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, pessoal. Nesse vídeo eu quero apresentar aqui essa basezinha aqui giratória, que eu vou fazer, certo? Com motor de micro-ondas, pessoal. Esse pessoal que tem a oficina de conserta micro-ondas, aparelhos eletrodomésticos, pessoal, você encontra fácil, certo? O motorzinho aqui é 220, aqui a voltagem, aqui um botãozinho liga e desliga, que eu retirei de um estabilizador de computador, certo? Que vai aguentar o suficiente aqui um cabo que foi retirado aqui de um ferro elétrico que queimou, pessoal. Eu já vou aproveitar também. Então, três itens aqui reaproveitados, beleza? Aí aqui a basezinha giratória, essa pecinha aqui, pessoal, eu fiz um rebaixo e parafusei ela aqui, que essa pecinha aqui plástica faz parte do motorzinho, certo? Que eu encaixo aqui, olha, eu encaixo, beleza? Mas para que ele não fique assim direto, pessoal, no motor, o que eu fiz aqui, certo? Fiz essa pecinha, beleza? Essa pecinha aqui, fiz esse rebaixo aqui, fiz esse furo, beleza? Que ela vai encaixar aqui, ó. Vou parafusar ele, certo? Que ele vai ficar aqui, beleza? E esse rebaixozinho aqui é justamente para fazer o encaixe com essa pecinha plástica daqui que eu já instalei. Aqui, pessoal, está fixada a peça, certo? Aí essa daqui, ela vai encaixar, certo? Vai encaixar nessa daqui, ó. Ele já tem uma posiçãozinha certa aqui de fazer o encaixe na basezinha plástica. Então ela vai ficar aqui, pessoal, olha, nesse formato, beleza? Essa peça aqui, né, que está fixada no motor, vai ficar fixa, certo? E lá ela vai fazer o giro, né, que vai girar e vai ser só a base de cima, beleza? E para que eu pudesse aqui, pessoal, fazer que o motor ficasse escondido, né, não ficasse exposto, eu fiz essa outra peça aqui, ó, certo? Fiz essa outra peça, né, muito simples, certo? Um bloquinho de madeira que eu aproveitei aqui na oficina. Fiz alguns furos, certo? Fiz uns furos, tipo para o motor não esquentar aqui dentro, beleza? E essa peça, essa partezinha aqui do motor, ela vai ficar fixa aqui, né? Ela vai fazer essa cavazinha que eu fiz aqui, é o apoio daquelas duas partezinhas que foi parafusada, beleza? E o motor não vai encostar lá embaixo, né? O motor vai ficar ainda um pouco acima, justamente para fazer a refrigeração. E eu fiz também esse furo aqui lateral, né, nos dois lados, para que também venha refrigerar mais ainda. E esse outro furo aqui de cima. Esse furo de baixo aqui, pessoal, é onde eu vou passar os fios, para que não fique nenhum fio exposto aqui, certo? Tentar o máximo para não expor muitos fios, beleza? Então aqui, olha, ele vai encaixar lá, encaixar certinho, olha, encaixou, beleza? Aí aquele furo que eu fiz aqui, olha, é para mim passar esse fio aqui, certo? Passar esses dois fios aqui, pessoal, olha, beleza? Aqui não vai ter risco de choque elétrico, porque ele está isolado, certo? Mas, de qualquer forma, a pessoa tem que ter o máximo de cuidado, beleza? Tem que ter o máximo de cuidado. E aqui o fio saiu do outro lado, olha. Você vê que eu coloquei lá, olha, deixa eu mostrar aqui melhor. Olha, o furo que eu fiz lá, ele vazou aqui do outro lado, certo? Aí aqui eu vou, a ideia é a seguinte, pegar o plug, pegar esse plug aqui e ver uma forma de instalar ele, certo? Para que esse botãozinho fique aqui no liga e desliga, certo? E aqui vem o outro cabo que vai para a energia, beleza, galera? Eu vou ver aqui como é que eu vou fazer a instalação aqui para não correr nenhum risco, certo? Eu estou vendo aqui que precisa isolar essa parte aqui, olha. Eu vou fazer uma forma de passar uma fita isolante, certo? Algo que venha cobrir essa parte aqui para não correr o risco de levar choque elétrico. Beleza, pessoal? Então é isso. Aqui o motorzinho, eu já fiz o teste, ele já funcionou perfeitamente. Vou dar um acabamento aqui na peça, né? Já passei seladora, já lixei a lixa 400. E aqui, pessoal, foi tudo retalho de madeira que eu fiz esse aqui, né? Esse machetado aqui, eu achei muito legal, beleza? E vai servir muito bem aqui para fazer a gravação dos carrinhos. Quando o motorzinho estiver ligado, isso aqui vai estar girando, certo? E essa base vai estar fixa aqui embaixo, certo? Então, assinou o botãozinho liga e desliga, o motorzinho vai estar girando aqui, beleza? No final do vídeo aí, vocês vão ver o funcionamento. Eu vou colocar um carrinho aqui para vocês verem o motorzinho funcionando perfeitamente. Beleza, galera? Aqui, pessoal, depois de ter feito aqui a parte da ligação, da parte elétrica, né? Coloquei aqui um plugger, certo? Um liga e desliga. Aqui foi, como eu falei, foi de um estabilizador de um computador, certo? Esse botão, que ele aguenta o suficiente aqui a carga, certo? Fiz aqui a ligação elétrica, beleza? O cabo aqui vai ficar na energia, o motorzinho também, como eu falei, é 220 volts, que é a voltagem aqui na minha cidade. Então, pessoal, aqui, olha, todos os detalhes, né? Como eu falei, os furos para resfriar o motor, certo? E aqui, o que é que já está aqui, olha? Um tratorzinho aqui para fazer o teste, certo? Com a basezinha aqui giratória com o motor do micro-ondas, certo? Ele vai encaixar lá certinho, olha, vai encaixar lá, pessoal, olha, detalhe lá, o motorzinho, olha, encaixou, certo? Aqui, agora, vou ligar na tomada, beleza? Aqui, olha, e agora eu vou mostrar aqui ele funcionando. Olha, o botãozinho lá, desliga, e aqui, pessoal, olha, eu coloquei o botãozinho na lateral, por quê? Porque a parte elétrica está lá atrás. Então, aqui, olha, você vai manusear por aqui, olha, você vai ligar o botãozinho aqui normal, ele está aqui, olha, na lateral, beleza? Ligou, a basezinha giratória já girando aí, olha. Beleza, galera? Então, é isso, a parte aqui, essa basezinha com esse círculo é fixo, né? Então, o eixozinho está lá dentro, o eixo, virando só a base de cima, beleza, galera? Olha, aqui, olha, tratorzinho, olha. Show, galera, beleza? Top aqui, para que eu possa fazer aqui as gravações das miniaturas aqui dos carrinhos. E aqui, pessoal, olha, ele aguenta esse peso todinho aqui, olha. Uma ideia aqui, pessoal, que dá certo, né, para você fazer aí os vídeos também das suas miniaturas, né, daquilo que você tem aí para expor, beleza? E fazer uma basezinha giratória desse estilo aqui, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu!